Música Amigos, estou trazendo mais uma vez para vocês mais um caso para vocês aqui no nosso canal, espero que vocês gostem se inscrevam aí, ok? Então vamos lá? Severino Viana Colou nasceu em Caruaru em 1930 e faleceu no dia 24 de maio de 1969 no Rio de Janeiro foi um policial, militar, sargento e presidente da Associação de Cabos e sargentos da PM do Estado de Guanabara quando o golpe militar em abril de 1964 foi deflagrado ele se posicionou em defesa do governo constitucional do presidente João Goulart e passou a viver na clandestinidade momento em que integrou ao lado de João Lucas Alves o Comando de Libertação Nacional Colina morto após ser preso por agentes da primeira companhia da polícia do exército do Rio de Janeiro no dia 21 de maio no dia 29 ele é um dos casos investigado pela Comissão da Verdade no colégio instituído pelo governo brasileiro responsável por apurar mortes e desaparecimentos no país entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988 e com foco na ditadura militar brasileira de 1964 a 1985 segundo sua biografia Severino Vianacolou nasceu no ano de 1930 em Caruaru município brasileiro do estado de Pernambuco era filho de Maria Belarmina da Conceição e de Ulisses Vianacolou ele foi um policial militar no Rio de Janeiro sargento e presidente da Associação de Cabos e sargentos da PM no estado da Guanabara quando ocorreu o golpe militar no Brasil em abril de 1964 Severino se posicionou em defesa do governo constitucional do presidente João Goulart e em decorrência disso foi indiciado e expulso da polícia militar no dia 1º de julho do mesmo ano nos anos seguintes passou a viver na clandestinidade e com João Lucas Alves também pernambucano e segundo sargento da aeronáutica integrou em abril de 1968 o Comando de Libertação Nacional Colina organização de origem guerrilheira brasileira extrema esquerda que também contou com a participação da presidente Dilma Rousseff alguns documentos dos órgãos de segurança do regime militar acusam Severino genericamente de ter participado de ações armadas ocorrida em 1968 ao lado do sargento Lucas tanto em Belo Horizonte quanto no Rio de Janeiro incluindo-o também como integrante do comando que matou o major do exército alemão Eduard von Westerhausen segundo documento do departamento de ordem política e social DOPS Severino era procurado quando foi preso no dia 21 de maio de 1969 por agentes da primeira companhia da polícia do exército do Rio de Janeiro na Vila Militar de Deodoro no Rio de Janeiro três dias depois no dia 24 de maio de 1969 ele foi encontrado morto enforcado com a própria calça presa em uma das barras da cela Severino Viana Colou morreu no dia 24 de 1969 no período de busca no centro de informações da marinha o Senimar consta que ele foi preso três dias antes de sua morte no dia 21 de maio de 1969 em Magé no Rio de Janeiro e acusado de assaltos e assassinato de uma sentinela do tribunal militar de acordo com o IPM foi realizado no quartel general da primeira divisão de infantaria ele estava preso e foi encontrado morto por volta das 11h35 do dia 24 de maio de 1969 após ter cometido suicídio ao se enforcar com a própria calça presa em uma das barras da cela o documento ainda destaca a existência de hematomas feridas e escoriações em diferentes partes do corpo de Severino o que pode ser considerado o indício de que ele foi submetido a torturas a versão de morte por suicídio é apresentada pelo depoimento do terceiro sargento do exército Luiz Paulo Silva de Carvalho que detinha Chaves da cela onde estava Severino e também responsável por atender as suas necessidades ele afirma que por volta das 11h30 do dia 24 de maio de 1969 como primeiro tenente Ailton Joaquim foi até a cela com o propósito de convencer Severino a suspender sua guerra de fome contudo ao levantarem o tecido que impede a visualização interna do local depararam-se com uma calça amarrada à grade e a outra ponta ao pescoço do preso em seguida o comandante de guarda abriu a cela e foi verificado que a vítima estava pendurada pela vestimenta citada reforçando a versão oficial de suicídio o laudo pericial foi assinado pelos legistas Éuler Moreira de Moraes e Erivaldo Lima dos Santos nele consta que em ambas as pernas na altura da canela apresentava ferida contusa e escoriações generalizadas pelo tronco nas nádegas apresentava hematomas de forma irregular o que pode ser considerado o indício de que Severino foi submetido a torturas Esse mesmo laudo também foi aprovado e assinado pelo tenente coronel Alexandre Boaventura Bandeira de Melo em 24 de junho no entanto não explica as causas desses hematomas Em declarações prestadas à época dos fatos em auditoriais militares os ex-presos políticos Antônio Pereira Matos e Ângelo Pesuti da Silva e mais ainda Afonso Celso Lana Leite denunciaram as torturas que Severino sofreu no período em que ficou preso O relatório da Comissão Nacional da Verdade constata a divergência entre os relatos oficiais como a certidão de óbito registra a data da morte como 24 de junho de 1969 o que contrasta com outros documentos expedidos pelos órgãos da repressão como o IPM que registra a data da morte no dia 24 de maio de 1969 ou seja um mês antes e a data de entrada no IML em 2 de junho do mesmo ano esse atestado de óbito também informa que Severino Viana Colou foi enterrado como indigente no cemitério da Cacuia na ilha do Governador no Rio de Janeiro no dia 25 de julho de 1969 sepultura 11.252 na quadra 26 dessa forma seu corpo nunca for encontrado e ele é considerado como desaparecido o núcleo pericial da Comissão Nacional da Verdade procedeu então a investigação que indicou que a morte de Severino ocorreu na verdade por homicídio por estrangulamento ou por outra causa por ventura omitida pela análise médico legal essa análise se baseia na existência de dois sucos no pescoço um apergaminhado e horizontal típico de estrangulamento enquanto o outro oblíquo e ascendente possui o fundo claro típico daqueles produzidos pós-mortem além disso não há uma correspondência entre a descrição da calça enrolada ao pescoço e as fotografias incluídas no laudo que mostram que esta foi fixada por meio de nós os peritos também afirmam que o esquema de constrição apontado pelo laudo elaborado pelos militares não apresentaria eficiência em manter a constrição do pescoço visto que a perna da calça se desenrolaria do corpo no instante em que parasse esse parasse o movimento de torção fazendo com que retornasse a posição de equilíbrio ainda que a vítima desfalecesse por fim os peritos analisaram a intensidade e distribuição das lesões e escoriações descritas na cabeça tronco e membros marcas características da prática de tortura A conclusão do laudo pericial indireto realizado pela Comissão Nacional da Verdade apontou que não houve enforcamento e que portanto Severino Viana Colou não se suicidou Em depoimento aos peritos o legista Éuler Moreira de Moraes afirmou que Severino Colou não se suicidou e que assinou o laudo de necrópia que atestava a versão oficial dos fatos temendo possíveis consequências negativas E por fim a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos a SEMDEP reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Severino Viana Colou em decisão no dia 19 de dezembro de 2003 As investigações realizadas concluem que Severino morreu em decorrência de ação efetuada por agentes do Estado brasileiro em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar defragrada em abril de 1964 ficou também claro o empenho das autoridades envolvidas no caso em encobrir a verdade das circunstâncias da morte além de ter patrocinado a ocultação de seus restos mortais até esta data não entregue a sua família O nome de Severino Viana Colou consta do dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil de 1964 a 1985 organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos Foi reconhecido ainda pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça como Anistiado Político Pós-Mortem em 7 de dezembro de 2010 Seu caso é apresentado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade 16 assim como no relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro Existem controvérsias a respeito do laudo pericial de Severino Viana Colou De acordo com os documentos coletados pela Comissão Nacional da Verdade Os legistas Weller Moreira de Moraes e Irivaldo Lima dos Santos foram responsáveis por assinar esse laudo Além disso ainda consta que no dia 24 de junho esse mesmo laudo for aprovado e assinado pelo Tenente Coronel Alexandre Boa Ventura e Boa Ventura Bandeira de Melo No entanto em 2014 a Comissão Brasileira da Verdade também ouviu o depoimento do médico e militar reformado Hargreves de Figueiredo Rocha após ser declarado que ele seria o autor do laudo de Severino produzido pelo Hospital do Exército Durante o depoimento o médico negou associação com o caso afirmando que nunca trabalhou na área da medicina legal do hospital A memória de Severino Viana Colou foi homenageada durante sessão solene realizada na Câmara dos Deputados no dia 27 de abril perdão no dia 27 de março de 2014 em que o deputado Mauri Teixeira relembrou o nome de diversos mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar Eis aí pessoal um pouco da história desse nosso país ou a grande devassidão que a ditadura militar causou então deixo para vocês analisarem dê seu like e compartilhe nosso canal muito obrigado até a próxima ma'am